Olá, salve, salve, Estação Cultura no ar! Estamos ao vivo no canal digital da TVE. E no programa de hoje a gente conversa com a Adriane Mótula e o Duda Cardoso da peça A Comédia dos Erros, um clássico de Shakespeare que está em cartaz dentro da programação do Porto Verão Alegre. A música de hoje fica com o Montanas Trio, que faz show ainda à noite lá no Espaço Cultural 512, na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. Maus Costumes é o trabalho que Paulo Lange está expondo no Pinacoteca Bar e nós exibimos uma matéria sobre esse trabalho aqui na Estação Cultura. E ainda conversamos sobre literatura e leitura com dicas de livros para te acompanhar em fevereiro, esse mês quente de verão. Bom, para isso, o Rafael Guimarães está aqui. O Rafael, que é jornalista, editor, escritor, tem mais de 15 livros de cultura e memória publicados, como o que relata a enchente de 41 aqui em Porto Alegre. Enfim, muitos livros. E está aqui para a gente conversar sobre o que podemos destacar de interessante para os leitores que querem aproveitar esse calor ou o ócio daquele momento de férias para pôr a leitura em dia. Então, alguns livros que já foram publicados há algum tempo, livros que estão em lançamento. O que é que tu separaste para nós, pensaste para nós? Rafael, seja bem-vindo à Estação Cultura mais uma vez, antes de mais nada. Bom, mais uma vez estamos aqui, super bem acolhidos aqui na TVE. E acho que é um tema interessante, porque a gente sempre fica falando dessa coisa de a importância da leitura e tal, e querendo botar uma pilha nas pessoas para que leiam. E verão é o momento para ler, as pessoas estão menos desafogadas, menos afogadas no seu trabalho, então dispõe de mais tempo. Um dos livros, casualmente, está aqui na mesa, o Dom Frutos, do Aldir Chilê. Foi uma casualidade estar aqui, mas é um livro extraordinário. O nosso querido Chilê, que nos deixou no final do ano passado, faz uma saga desse personagem inacreditável, o Dom Frutos, e que, na verdade, no momento que ele está escrevendo, ele está contando a história do Rio Grande do Sul, a história dessa, de toda essa região, do Pampa, do Cone Sul, com personagens extraordinários, e um jeito muito próprio do Chilê de narrar suas histórias e nos encantar com essa narrativa, com a forma com que ele trata os seus personagens, com muito carinho, mas também com muito rigor. Então, esse livro extraordinário, eu recomendo com todo o entusiasmo. Tem um livro que eu acabei de ler agora, um livro que, só pelo prêmio que ganhou, a gente dispensa qualquer apresentação, que é o livro da Carol Ben-Simon, chamado Clube dos Jardineiros de Fumaça. Que é um livro que é uma inversão que a Carol fez numa parte lá dos Estados Unidos, numa parte da Califórnia, uma parte onde o pessoal planta maconha, que é uma coisa naquela região legalizada, embora tenha toda uma mediação legal também em volta. E que, mais do que falar dessas pessoas, da sua atividade específica, ela nos traz de volta a cultura hippie, todo aquele momento de paz e amor dos anos, final dos anos 60, início dos anos 70, aqueles personagens que partiram para uma vida alternativa, fora do sistema, renegaram o sistema, não combatendo o sistema pela militância política, mas saindo fora do sistema e procurando construir uma vida alternativa. Então, ela também, o desenvolvimento das pessoas com essa atividade, mas também os sonhos dessas pessoas, o que sobrou desses sonhos. A Carol Ben-Simon, ela fala com muito afeto também por essa região e ela traz coisas assim para a gente que nos fazem pensar no que é o mundo, o que poderia ser. Então, é um livro que eu recomendo com muito entusiasmo e que ganhou o principal prêmio de literatura do Brasil, que é o Prêmio Jabuti. O terceiro livro, e eu tenho um terceiro livro que você pratica a nós. É, e eu recomendaria também com muito entusiasmo o livro que tem a ver com a nossa atividade, Domício. O livro da Kátia Summa, os arquivos secretos da Ipanema, que a Kátia faz uma visão muito particular, sobretudo aquele fenômeno que foi a Rádio Ipanema FM para mais de uma geração em Porto Alegre. Tudo que movia aquelas pessoas a fazerem um rádio com tanto carisma, com tanta penetração no meio jovem, e que nos dá de brinde no seu livro. Tem a parte que ela escreve sobre a sua experiência como parte dessa proposta da Ipanema, mas também traz os cadernos, onde eles deixam recados de um pessoal que trabalha de tarde e deixa para de noite, e eles brigam através dos recados. É muito interessante, é uma coisa que dá uma vida para a obra e nos transporta ali para aqueles meandros ali da Rádio Ipanema. A gente que, de certa forma ainda, sou um pouco mais velho, mas ainda peguei essa coisa de Ipanema e conheço também a maioria das pessoas, então é muito legal ver a forma como eles se relacionam, que brigam, fazem as pazes, se cobram, mas na verdade estão todos dentro do mesmo barco. É muito legal isso. Um projeto maior. Bom, Rafael, poderia conversar muito mais, agradecendo que você tem muito mais dicas para nos dar, mas o nosso tempo foi suficiente para essas três dicas. Está certo. Lembrando que o catálogo da Libretos também está à disposição, no libretos.com.br. Os livros do Rafael Guimarães estão por lá, não só os livros, mas dele, enquanto escritor, enquanto jornalista, mas também vários outros livros dele enquanto editor e também lá da editora, você pode passar por lá. E outras belas dicas se apresentam lá no catálogo da Libretos. Obrigado mais uma vez, Rafael, pela vinda nesse dia quente aí, por essas sugestões. Está bom, estamos sempre à disposição, Dami. Um abraço pessoal, bom trabalho para vocês. Até a próxima. Bom, hoje o Estação Cultura está recebendo também o Montanastrio, vindo de Maringá. Eles fazem show hoje à noite, no 512, aqui na Cidade Baixa. A gente confere agora uma música e na sequência a gente conversa sobre eles, conversa com eles sobre esse show e sobre muito mais, sobre o disco que eles estão lançando. Bom, isso daqui a pouquinho agora a gente ouve música. Por favor, pessoal. Se você quer sair deste mundo banal, Sai de cima Dessa sina Do seu preconceito E viver Dessa vida Quase sem memória Quanto mais resistir Consciência só de as amarras Do pensamento Para não reprimir O que importa pra mim Com mentiras E falácias E jurisprudências E essa barra 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 Esqueça, honra ao médico Quanto mais resistir Consciência só de as amarras Do pensamento 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 Estou com meu coração sem fronteiras Estou com meu coração sem bandeiras Não quero restrição à doaneira Me deixa passar Muito bem, Montana Astrio, rapaziada que toca Hoje à noite no Espaço Cultural 512 Daqui a pouquinho tem mais música e a gente ainda conversa Bom, agora a gente fala sobre teatro hoje e amanhã E também no domingo às 9 da noite Tem Shakespeare no Porto Verão Alegre A Comédia dos Erros fala de crise de identidade E é possivelmente a primeira peça escrita pelo dramaturgo inglês Adriane Motla, diretora desta montagem E o ator Duda Cardoso conversam conosco agora Bom, 11 anos em cartaz, 11ª edição dessa peça Sejam bem-vindos Exatamente, 11 anos, um sucesso de crítica em público Que é uma maravilha, né? É, e o Porto Verão Alegre também tem essa característica De trazer essas peças que estão consolidadas Já dentro do Circuito Cultural da Cidade Para esse período que o Porto Verão conseguiu resgatar Para dentro do calendário cultural da cidade, né? Sim, é incrível a mudança que o Porto Verão nesses 20 anos Fez nesses meses que antigamente eram um pouco mortinhos, né? Criando uma programação teatral de qualidade, bacana Trazendo peças que, enfim, se tornaram famosas através dos anos E também trazendo novos lançamentos, né? Novas estreias Bom, e essa peça, né? Esse espetáculo Tem essa característica De ser uma das peças mais leves desse dramaturgo Que trabalha histórias bem pesadas, né? Então, poucas comédias ele escreveu E vocês também dão um peso Dão uma leveza extra, podemos assim dizer Para essa montagem, é isso? Sim, é uma montagem bem contemporânea, assim Não é? A gente traz muitos elementos de hoje Traz muitas referências Para essa montagem da comédia Que é, na verdade, uma grande saga, assim De dois pares de gêmeos que se perdem E ficam tentando se reencontrar E nisso eles acabam criando várias situações Que são os ditos erros, né? Que dão título à peça E Adriane tem essa questão dos ditos erros Que são essas situações cômicas Com atores que trabalham muito bem Essas situações cômicas também Além, pegando pesado na questão da comédia, né? Sim, e é impressionante Porque com o andar dos anos Também as pessoas pegam tanto Aquele jogo teatral, né? Que é absolutamente ágil o espetáculo hoje em dia Ele sempre foi bacana Mas hoje eles têm um domínio tão grande De lidar com o público De jogar com o público Com as coisas que acontecem no momento Que torna a peça ainda mais divertida Pois é, tem sempre espaço Para inserir Não sei se cenas novas Mas cacos novos Questões novas Porque essa questão da identidade Principalmente cada vez que a gente entra Mais nos mundos digitais Que às vezes a gente começa a se desassociar As nossas próprias identidades Abrir espaço para mais dessas questões, né? Sim, é As cenas novas a gente não coloca Mas sempre nos ensaios surge Ah, isso é bacana Vamos lá Vamos colocar Sempre com o cuidado de também não ampliar demais O tamanho da peça Porque também não pode passar de um tempo, né? Tem um tempo A comédia também tem um tempo Não, e também, né? Porque também a gente tem essa referência As pessoas, o público tem uma resposta Tão boa e de crítica também Que não dá para ficar também mexendo muito também Não, não, é Então também as pessoas que vão ao Porto Verão Assistir esses três dias de espetáculo Sim Também já vão mais ou menos sabendo o que encontrar E o caminho que esse já está sendo percorrido Para vocês há um bom tempo, né? É, tradicional E as coisas assim Eu acho que a montagem de Shakespeare Que está há mais tempo aí em cartaz É assim, interrupto Porque a gente está comemorando esses 11 anos Também dentro do festival, né? Desde que a peça estreou Ela tem uma trajetória dentro do Porto Verão Alegre Então, tem gente que já viu Vai ver de novo Porque gosta da peça Porque, enfim, vai levar outras pessoas com eles Então a peça sempre tem um público Que é um público cativo também, né? Isso também é muito legal Vai acompanhando, assim, o espetáculo Conta do Dromium Ah, não Os Dromium Dromium é o personagem que ele faz Uma vez ele estava lá Onde que era? Estava viajando e aí estava fora E aí as pessoas Eu ouvi Dromium Eu disse Não pode ser Aí eu achei que era um nome comum Assim, na cidade que eu estava E não Era comigo mesmo E era o Dromium Que as pessoas estavam falando Assim, essas pessoas continuaram Indo sempre na peça As pessoas sempre vão Sim, era com ele mesmo Essas relações que a gente estava falando No começo da entrevista, né? Que o próprio Porvelão também se estabelece, né? Essa programação contínua e sistemática Dentro desse período do ano E as relações que ele faz também Com outras peças também Com homens de perto Claro, claro E outras peças que estão ali sistematicamente Dentro da programação Então a comédia dos erros Hoje, amanhã, domingo Nesses dias quentes Então, leves, aproveitar Dentro do Teatro Renascente Que tem um ar-condicionado Que funciona Tem Espaço público de qualidade Aproveitar os espaços públicos Que ainda estão abertos na cidade Ali no Centro Municipal de Cultura Érico Veríssimo 307 Para mais informações Sobre toda a programação Do Porto Verão Alegre E ingressos Local de disposição Valores PortoverãoAlegre.com.br Queria agradecer a presença de vocês Mais uma vez Desejar mais uma temporada De sucesso para vocês E a gente volta a se encontrar Mais adiante, certo? Certo, obrigada Até a próxima A Ação Cultura Faz um pequeno intervalo E volta em seguida Com mais música Do Montana's Trio É rapidinho A gente já volta A Ação Cultura Dessa sexta-feira Está de volta E a gente já escuta A música do Montana's Trio Provor com vocês, rapaz Cada passo que se dá Para conhecer O caminho das pedras Cada passo que se dá Para conhecer Aquilo que me interessa Mas ser quem eu sou Não vai me fazer melhor Do que você Mas ser quem eu sou Sou, né? Não vai me fazer melhor Do que ninguém Todo dia A vida Pede pra você matar Um leão Em troca de micadas Do que era um pão Não é fácil aceitar E ter que destruir As barreiras desse mundo Não vai me fazer melhor Ou não Ou não Mas ser quem eu sou Não vai me fazer melhor Do que você Mas ser quem eu sou Sou, né? Não vai me fazer melhor Do que você Não vai me fazer melhor Mas ser quem eu sou Sou, né? Não vai me fazer melhor Do que ninguém Do que ninguém Vai ser quem eu sou Não vai me fazer melhor do que você Vai ser quem eu sou Não vai me fazer melhor do que ninguém Muito bem! Bom, está em cartaz no Pinacoteca Bar, aqui em Porto Alegre, até o dia 13 de fevereiro, a exposição Maus Costumes, do artista visual Paulo Lange. A exposição integra trabalhos de manipulação da matéria e associação de signos. Confira na reportagem. Intervir num processo que já existe de uma forma acidental ou dirigida, misturando signos, imagens e diferentes camadas de material para ressignificar, provocando impacto nas pessoas. Esta é a proposta do artista com a criação do acervo que compõe 15 obras na exposição. Eles surgiram do meu interesse em buscar, em fazer experiências na construção de imagens, trabalhar com desenho, com colagem, manipulação de forma e da matéria da qual os desenhos se constituem. O papel, o interesse na bidimensionalidade das imagens, mexer com essas camadas de colagem e pintura e desenho e carvão, enfim. Nesta daqui, a onça repousa serena com um carro capotado. Já na Blessing from Heaven, a fotografia do vaso da família transformada em obra de arte, remete à ideia de bênçãos do céu. Ou ainda nesta, que traduz o mistério, manipulada sobre o material de lixa. Tudo que estiver por perto, na hora que estiver trabalhando, tem o potencial de entrar. É quase como um jogo de montar, às vezes, e às vezes é um jogo de estragar, às vezes é um jogo de associar imagens que possam ter alguns significados. Às vezes são engraçadas, mas tu faz algum traço, tu faz alguma intervenção e ele se torna, enfim, tu transforma o significado das imagens através de intervenções. O jovem artista conta que grande parte dos trabalhos foram realizados neste ano, logo que ele se formou na Faculdade de Artes Visuais. São trabalhos mais livres, mais focados no jogo mesmo, não tanto no jogo de criar imagens, não tanto numa reflexão ou conceituais. Nós temos que convidar todos e todas para visitar a exposição, que fica aberta até dia 13. Você pode conferir a exposição na Pinacoteca Bar todos os dias, a partir das 5 horas da tarde até a meia-noite. A entrada é gratuita. Para quem quiser adquirir, os preços das obras vão de R$ 90 a R$ 250. Funk, blues, rock, fazem parte da mistura do Montana's Trio, que faz show hoje à noite lá no Espaço Cultural 512, na Cidade Baixa. A banda está divulgando o seu terceiro trabalho e o Tiago, o Digo e o Marco Antônio estão aqui para falar um pouco sobre ele. Está aqui na minha mão. É um serviço comunitário, o disco que tem muito de funk, muito groove, mas a banda, quando vai para o palco, assume esse formato realmente trio, tem uma pegada mais rock. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Tudo bem, Grudel? Valeu, obrigado. Muito obrigado pelo convite, espaço para a gente estar divulgando nosso trabalho. E realmente, quando você, o próprio nome já diz, o Power Trio, então a gente tem que pegar todos aqueles elementos e se virar em três, em cima do palco ali. Então cada um pega um microfone, a base ali, tanto para fazer funk, fazer rock e tal, batera, guitarra e bass, e aí vamos para o ringue. Pois é, e essa estrutura de rock que dá essa potência, é uma estrutura de rock, se cientista, se tentista, a gente consegue pegar uma referência de Jimi Hendrix na musicalidade de vocês, que é uma musicalidade construída em cima de blues, em cima dessa soul music e da música negra, na realidade. Eu, inclusive, particularmente, eu tive contato com o funk, groove, esse tipo de coisa, a partir do Jimi Hendrix. Conheci primeiro e prestava atenção em algumas músicas, assim, um balanço a mais ali, umas palhetadas diferentes, e aí fui atrás, aí fomos descobrindo as outras coisas. Slide, Family Stone, James Brown, Funkadelic, e é tudo mais ou menos essa pegada aí, nessa onda. Pois é, e aí essa pegada toda acabou entrando no disco, nessa questão de produção de estúdio, né? Porque tem vários, tem o acréscimo de vários sopros, essa coisa, botar para dançar, para sacudir, está bastante nesse disco, assim. Sim, na verdade, isso era uma, esse é o nosso terceiro disco, né? E nos outros dois, a gente já queria trabalhar, assim, com uma questão de chamar mais músicos e inserir, tipo, percussão, sopros, backing vocals, né? Mas a gente ainda ficava com aquela questão, assim, pô, tem ideia para o ao vivo, né? Como é que vamos fazer e tal? Aí, nesse terceiro disco, a gente conseguiu, também, providenciar um investimento um pouco maior, então, rolou de convidar mais 11 músicos, então, tem trio de metal, tem backing vocal, tem percussão, tem um cara que gravou só o violão de um samba que a gente lançou lá, e daí o trabalho fica mais completo, né? Ele fica mais maciço, assim, vamos dizer. E está muito bacana o disco, então, oportunidade também, pessoal, não só, de conferir o pessoal ao vivo, fazendo uma pegada muito parecida com os outros dois discos da banda, que são muito próximos do que eles fazem no palco também, mas também conferir e comprar o disco na mão da rapaziada lá no 512. Hoje, a partir das 19 horas, o bar já está aberto, o show, o pessoal sobe no palco a partir das 23 horas, e quem chegar até as 20 horas, paga um preço promocional, então, vai curtindo o ar-condicionado do 512, espaço bem bacana ali, até a hora do show, cervejinhas artesanais, aquela coisa toda, cardápio do 512, chega lá e curte, que é ali na João Alfredo, número 512. Rapaziada, obrigado pela presença de vocês aí também. Também, pessoal, também pode encontrar a galera do Montana's Trio pelas redes sociais também, escutar mais música lá no Spotify também, está lá em todas as plataformas. Bom, a gente vai encerrando Estação Cultura dessa sexta-feira, que é o último dessa semana, né? Segunda-feira a gente volta ao vivo, às 2 da tarde, e a gente pede para vocês, por favor, mais uma música aí, para a gente fechar essa semana aí, com chave de ouro aí, com um pouco mais do rock gruvado, fechando essa semana aí, Montana's Trio, certo? Com vocês aí, o palco do Estação Cultura. Estação Cultura. Nada vai parar esse momento Depois de tudo que aconteceu Nada vai parar esse pensamento Inspiração não vai faltar Pra ser feliz não dá pra inspirar Se acontece alguma coisa Fora do lugar Sintonia que traz Um novo prazer Yeah Nada vai parar esse pensamento Nada vai parar esse pensamento Inspiração não vai faltar Inspiração não vai faltar Pra ser feliz não dá pra inspirar Se acontece alguma coisa Se acontece alguma coisa Fora do lugar E a sintomia que traz Novo prazer Yeah E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.